Eu vou ser o orvalho em sua face Arregar a lágrima do disfarce A emoção que traz a lembrança Foto na moldura, esperança Solidão, solidão E no sol do seu amanhã Vou buscar um brilho a mais pro meu olhar Pro meu olhar Eu vou sentir, eu vou chorar Eu vou sorrir, eu vou cantar Vou me entregar Eu vou te amar pra valer E no mar do seu amanhã Vou molhar meus pés cansados de te buscar Eu vou estar no seu amanhã E em forma de saudade sim Mesmo tendo chegado o fim Não vai acabar E no céu do seu amanhã Vou abrir as minhas asas E voar E voar Eu vou ser o beijo proibido Em seu rosto já envelhecido A paz quando... 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 A paz quando...